Mais uma vez, o município de Itatira se comove com o falecimento de uma criança. Dessa vez, a gente fala do caso do pequeno Lourenço, de apenas nove meses, que veio a falecer por conta de um afogamento na própria casa. Exatamente. As informações constam que o pequeno veio a se afogar dentro de um balde de água que se encontrava no quintal da residência onde ele morava. A mãe do pequeno veio até o município de Canindé, até a delegacia regional de polícia civil aqui do município, para prestar depoimento, conversou com a imprensa aqui do município. Eu estava na cozinha fazendo almoço porque tinha uma pessoa trabalhando na minha casa, eu estava fazendo almoço, aí meu filho de 17 anos chegou do colégio com outro que é de 14 anos, eles chegaram e ficaram na sala, aí eu pedi para eles cuidarem do neném, que é o meu bebê de nove meses. Aí ele pegou e ficou com ele, deitado na rede, eu confiei, né? Eu também ajeitando a comida lá, eu não dei por falta dele, porque achei que ele estivesse com eles. Aí, quando eu estava terminando de colocar a comida, o rapaz veio gritando, pedindo ajuda, que é o rapaz que estava trabalhando, ele ainda estava lá em casa. Aí eu saí correndo, a gente, todo mundo correu, a gente achou que ele tinha se machucado com a ferramenta dele lá, mas não, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com ele, com o bebê já desmaiado, foi sendo muito triste, eu não sei nem como explicar, como mãe, eu estou arrasada, eu não sei o que falar, mas ele já estava com ele desmaiado, eu só simplesmente peguei dos braços dele e saí correndo, pedindo ajuda, eu levei ele para o posto de saúde mais próximo da minha casa. E de lá, a enfermeira e a outra moça lá foi com a gente, mas quando a gente chegou no posto, infelizmente, foi contestado o óbito dele, que ele já não estava mais respondendo. O corpo dele, então, foi encaminhado aqui, para o IML do município de Canindé, onde passou pelas devidas diligências e, segundo informações que a nossa equipe coletou com alguns funcionários aqui do IML do município, o corpo dele já foi liberado e, então, já está sendo encaminhado para poder passar, então, pelas cortesias, para poder ser velado e, depois, então, sepultado, passar pelo seu cortejo digno dele. A gente viu aqui, então, conversou com o pessoal da perícia forense, que tomou, então, a frente também na investigação do caso. A mãe dele estava muito abalada com todo esse caso, pois, segundo a mesma, ela não pôde salvar a vida do próprio filho. É com peso no coração que a gente noticia mais uma tragédia que assola o município de Itatira, dessa vez, no distrito de São Gonçalo. Mais uma vez, infelizmente, uma criança, dessa vez, de apenas nove meses, veio a falecer. Infelizmente, ele, naquele momento de descuido, tanto da parte da mãe quanto da parte dos outros irmãos, o pequeno, então, veio a falecer. Fica também um alerta para você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho pequeno, sempre manter o olho, não tirar o olho dele, porque, senão, pode acabar acontecendo, infelizmente, o que aconteceu com o pequeno Lourenço. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.